Eu mandei um convite pra vocês. Ai, caralho. Percebeu? Cara, é porque... Eu sou péssimo com essas porra, Mac. Eu não sei como mandar convite. Eu mandei ele porque saiu na hora lá. Ah, mas não tem como fazer, pelo... Pois é. É, eu vou mandar... Não, eu vou mandar de novo, pô. Não, eu botei online, pô. Mandei de novo aí. Vê se foi. Pô, é estranho. O Jesus recebeu só um celular, né? Porra, mas esse deve ser o... Nem deve ser o canal do Rebun6, né? Esse deve ser o canal... Sei lá. Felipe Almeida. Tu tem como mandar o link aí pro... Pro grupo, sei lá? Aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tem nada pra você aqui, minha filha, infelizmente. Infelizmente pra você, né? Tchau, tchau. Deixa eu me mutar. Será que eu consigo me mutar? Cara, mas ficou... Mostrou aqui que tinha duas pessoas online? Foi que você tava acompanhando? Achei que era o Rodrigo. Também. Não, não. Não. Хотcia... Se não me engano aqui vai ter aquele Hunter, não é isso? É, eu acho que Hunter é igual o do 1. Tinha essa praga no 1. Uhum. Ué, é pra falar? Hum. É. Eu não terminei nem o primeiro. Saiu hoje, eu acho. Uhum. É tipo o 7. Não, é... Não, ele tem mais ação pra caralho. Mais ação, mais puzzle. É. Ele faz bastante... 4 VR, não vi. O que, o 4, 4 mesmo? Ou eles fizeram um 4 especial pro VR? Não, não. Ah, vamos fazer. Tá. Caralho. Nossa, eu não teria coragem de jogar Resident Evil no VR, não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho dificuldade de jogar essa porra no controle aqui assim de dia, tudo seguro. Uma coisa que dá medo aí sim, olha isso. É porque se jogam coisa pra caralho diferente né, o meu do PS4 tá bom. Tá conseguindo assistir aí ou ainda tá ruim? Qual é o do 2 esse? É uma PEC? Não. Cara, o 8 eu não vou conseguir jogar essa porra, nem fudendo. Tá maluco cara, os zumbis são meio lobisomem. O que é trauma PEC? Tá bom. 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 Tchau. 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 que vai acontecer o que eu tô falando. Não dá pra matar um zumbi agora. Cara. Cara. Ok. Não dessa forma. Ao mesmo tempo, cara. Ele vai esperar eu entrar ali, ó. Ah, cara. Eu não vou... Eu só vou pegar o código dessa porra na internet. Aí. Falei. Sai daqui, cara. O que que é? Ah, levantou, brother. O maluco levantou. Mas! Olha lá, ele acelera, cara. Ah, o outro levantou, cara. Eu tô com medo de pegar alguma coisa que eu tenho certeza que quando eu pegar alguma coisa o bagulho vai ficar muito pior do que tá. Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar o código dessa porra. Não vou ficar pesquisando onde tá, não, brother. Não deve tá rápido. Eu te vi já, cara. Precisa fingir. Eu vou pegar o código dessa. Ok. Ok. Põe em safe code Põe em safe code Põe em safe code Põe em safe code 9 Caralho, só 2 mesmo Opa É, nunca vi isso Caralho Pois sim É, mas isso tem um preço caro Caralho 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 que eu vou me foder só isso tá começando a me dar munição pula pula aqui ah mas eu vou vir aqui primeiro ah não pode peraí então não posso lugar nenhum mais peraí então não posso lugar nenhum mais eu vim daqui e ah tá mas qual o lado que eu pulo? desse lado? ah cara eu me fodi ah que maravilha é pode crer posso comer um mervinho porque eu to meio fudido mesmo é ali que é a mala é que eu não tenho acesso ainda eu acho ai 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 senhor tô sentindo tô sentindo que barulho que barulho é esse? só vai só vai aqui aqui eu não tinha chave pra cá né ai é agora onde tava o cofre? que barulho que barulho? 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 né Ué. Não, não tô... Ah, aqui? Ah, pode crer. Só que eu acho que agora vai ter todos os zumbis acordados e esperando pra mim matar. Não vai ter? Ainda não. Ele vai esperar eu abrir. Ah, eu só não saí mais daqui. Ah, eu já posso jogar esse fora. Mas deixa eu ver o que tem que pegar aqui, porque... Oh, meu Deus! Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, eu tenho que jogar fora. Ah, caralho. Ah, caralho. Bem, isso aqui vai... É, né? Acho que eu confundi mesmo. Eu tenho três dela também, né? É, o Flash Gran... É, exatamente. Ainda mais pra esses Hunter ali, eu já tava... Eu tenho três dela também, né? Ao mesmo tempo. É... Eu vou combinar, cara. Bem. Pós. Tenho três negócio de curar. Ah. Deixa eu até fazer um negócio. O que? Pra usar. No baú, não? Não, não tenho nenhuma. Ah, cara, eu peguei com o Carlos agora. Essas porra. Vou até sair batida. Essas porra não darem chance. Ah, eu sei, né, cara? Mas porra, fazer o que? Ah, caralho. Caralho, cara, olha o quanto que eu gastei. Ah, Mac, tu sempre fala essa porra, Mac, o que que eu vou fazer, Mac? Olha isso, Mac. Tô com duas, duas, duas magazines só. Fudeu, e esse nem vai vir assim, o resto vai vir tudo no, 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 no... Ai, caralho. Só tem um. Eu só tenho uma dessa granada. Agora, então, eu tenho que ir lá no outro, pra me ferrar muito. Tu acha que eu tenho que ir por aqui ou por aqui? Mas qual dos dois? Nesse? Então, é esse aqui, só que tem outro aqui também, entendeu? Ele escuta passos. É, meu caralho. Olha, ele tá bem aqui, ó. Tô escutando. De voltão, cara. Tem que vir aqui, ó. Ai, senhor. Senhor. Pô, se tu vir aqui... Ah, não é possível. Eles vão fazer isso comigo. Ah, ainda tem que gastar munição com essa praga? Ah, não é possível. Ai, puta que pariu. Porra, cara. Morreu, porra. Ah, não é possível. 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 Ah, mas não dá para combinar em três. O que é isso aqui? Caramba! Caralho! É, né? É, pois é. Não tem lockpick aqui, então, só com a deal, é isso? Cara, eu não sei! Ele vai abrir a porta, então? Caralho! Olha! O que é assim? É isso aí... Vamos lá. E aí, caralho! Caralho, ele tá nervosão! E aí, caralho! 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 Cara, eu só digo, se estiver aqui. Ai, caralho! Tu viu? Tem alguma coisa que eu tenho que pegar aqui que eu não peguei. Por que que eu não peguei aqui? Ah, olha isso. Que filha da putagem. Eu tenho que ir ali, né? Naquele lá? Já quebrou. Espero que não tenha nenhum aqui. Porque... Tudo isso que vai levantar? Caralho, tudo de granada que eu peguei. Eu posso pegar aqui. Eu vou até animar aqui. E aí... Gente,uan. Quero que é preciso. Eu vou fazer um Kristen- Antarctica. Eu vou abrirners nessa tentativa. Aí eu vou tirar Hunter. Você tem uma paneira inicial door. Vamos lá. Esse cara está tentando abrir a porta. E aí e a cabecina pegar ali uma testinha E aí Eu até abriria pra você Se você não já vai me morder Não Cara, esse timing que eu tenho é uma bosta Eu gostava do 2 original Era que ele pisava na cabeça do cara Ele te mordia, mas também matava ele É, tô fine, mas Fine mais ou menos, né? Que barulhinho é esse? O que eu queria saber foi o que os documentos foram fazendo em sua oficina no primeiro lugar Ah cara, aqui eu tô vendo que vai... Come on Tyrell Bard's dead He's been shot Shit And the vaccine? I'm looking Well, look harder There's gotta be a computer, right? E aí Amém. É, meu filho... Ih! Esse é o VRC Chief, Nathaniel Bard. Sétimo de 29, 11 p.m. Eu estou acutely consciente de que o meu tempo está correndo. E eu espero e pego, por fazer essa gravidade e trazer a verdade à luz, o problema é que ele sempre me morre, né? O pior é que o hospital ainda não acabou, né? Ainda tem que passar com a Jill. Meu empreendedor, a Umbrella Corporation, engenheceu esse vírus e eles pediam para a minha equipe para desenvolver uma vacina, que nós fizemos. Agora, eu deixo samples de essa vacina aqui na minha casa, o resto é colocado na terra. Mas aqueles filhos de b****es na ponte, eles querem destruir ela. Eles não querem o mundo saber o que eles fizeram. Então, eles tentam errar toda a evidência que o vírus é existente. Agora, eu vou fazer isso. Não, eu não sou uma fã. Eu sei que eles não querem me... Eu sou uma fã. Eu sou uma fã. Eu sou uma fã. Fã! O que é a fã? Fã. O que está aqui? Tudo bem, Joe. Estou forte. T, eu tenho. Bom, estou indo para o seu caminho. Cuidado. Cuidado? Você viu essa cidade? Seria um milagre se eu chegar lá em um pedaço. Eu tenho que virar aqui. Esquerda depois. Tem uma entrada aqui, olha. Ah, é o lockpick. Você vai estar bem, Joe. É, botaram ela novinha, né? Bem novinha. Vamos lá, essa barra melhor funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? Atenção, todos os cidadãos. O contágio que se estareia por toda a cidade foi designado de desigualdade. No 1 de outubro, a cidade de Raccoon vai ser destruída completamente em uma estrada. Atenção, todos os cidadãos capazes de pensar raciocínio são convidados para evacuar imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos. Eu sei, isso é apenas um dia de longe. Tem ainda pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam liga? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui eles vêm. Ah, você senta quieto. Eu tenho isso. É melhor pegar alguns equipamentos. Parece que tem muitos que estão lá. Bom dia, dois três. Um pouco mais confidencializados. Eu vou tentar se baixar a porta, para menos emigre o mais. Mas como fazemos isso? Eu vou tentar fazer o sistema hospital de segredir. Sistema, mantém eles de mim no meio do tempo! Coisa de ar pra caralho O que é isso? O que é isso? Ok Agora começa a conversar E caralho! Não tô vendo Ah, eu acho que eu matei com... Ah... Não tem um pra pegar aqui não? Não tem uma pra pegar aqui não? Caralho, acabou a luz. Ah, não acredito. O que é isso, cara? Ah, me pegou. Vou morrer. Eu matei o Hunter? Ah, caralho, apertei errado. Ah, caralho, apertei errado. Não, pera aí. Ligar a luz aonde? Apenas conseguiu! Porra, eu tô... É aqui. Onde é que tem que botar a granada? Mas pode botar já? Ah, caralho. Ah, caralho, não vi? Mulher, mulher camuflada. Eu não sei onde tem que botar essa bosta, cara. Essa? É, eu sei, caralho. E a gente não consegue me explicar... Tipo, do meio. Cara. É, então... Mas como é que eu coloco? Eu tenho que... Não está dando opção nenhuma para colocar. Carlos, talvez você pudesse pular o piloto com aquele explosivo. Vamos lá. Caralho! Acabou a bola! Não é possível! Ah! Bateu! Eu joguei para o alto, bateu no teto e voltou. Carlos! Você está bem? É, se fosse... Ele tinha me explodido. Mas, pelo menos, está terminado. Eu estou voltando. Caralho! A vacina é o verdadeiro negócio. Bom. Você vai para onde? Você está certo. O que você acha que você vai fazer? A cidade está começando a ser micro-viver. Vamos, cara. Calla o governo. Diga-lhe que nós encontramos uma cura. Você está desculpando por tempo. Búbio, m******a. Ué... Acabou com o Carlos? E eu não sei que você não é? É, né? John? Oh! 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 Oh... É, né? O jogo começa em primeira pessoa. Na hora eu fiquei até em um pouco de dúvida. Está terminando agora. A cidade está segura. Sua me ajuda, Jill. É o único caminho. Ah... Onde estou? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Atenção a todos os cidadãos. A estrada em Raccoon City ocorrerá em apenas uma hora. O custo está planejado para erradicar todos os materiais biológicos. Você não vai sobreviver se você permanece na cidade. No 1º de outubro. Agora. Atenção a todos os cidadãos. Atenção a todos os cidadãos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deixa esse buraco para ele, ele é um profissional. Então eu. Certo, eu acho que não estou falando com você. O município de guarda foi... Eu tenho contato com o Carlos. Então, descreta os problemas. Mas deixa eu abrir espaço aqui. Ah, não preciso disso agora. Para mim deve ser ruimzinha, né? Deixa eu ver como que é. Para mim deve ser ruimzinha. Caramba, é tipo uma pistola mesmo? Ah, é mesmo. Já que eu posso fazer isso. Ah, esse residente eu não vou jogar tão cedo, cara. Eu vou ver essa porra primeiro, com calma. Eu não consigo jogar esses jogos assim sem... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu não consigo jogar tão cedo... E aí... E aí... E aí... E aí? Ah, esse rush eu acho que o Luís chegou a falar pra gente jogar Você acha que eu tô com muita cura? Ah, no 2 eu tava andando com uma só, tá ligado? Aí o que eu pegasse, beleza Agora, porra, aqui tá Esse jogo tá muito diferente pra mim Ah, então eu nem vou abrir Putz, ainda tem isso Ainda tem que ter espaço pra maga Ah, começando a pegar É, eu vou fazer isso Eu vou botar Qual é a mais eficiente com o Hunter? A Grand Launcher ou a 12? Ah, eu vou guardar essa aqui então Porque vai vir a Magna ainda, né? Sim, isso é da Magna É, mas eu queria saber qual é a mais eficiente com o Hunter Não, isso é verdade para a esquerda agora é isso? ah isso parece como o trabalho de Nikolai é 12 ele está aqui esperando para dar um surpresa motI vc 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 Tem alguma coisa aqui? Tem. Descobrir o que? Só uma erva? Passei? É pra cá? É aqui? Descobrir o que? Descobrir o que? Descobrir o que? Tá quanto tá legal? e é vou ter que vir aqui de para a esquerda e nessa aqui é não pera aí eu acho eu acho melhor vim aqui pegar tudo aí passa aqui deixa deixa o bagulho no baú e vem aqui sei lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou sendo mordido e já tem outro que não come o meu fígado. É, eu sei. Eu estou sendo mordido. Tem mais algum? Tem mais algum? Acabou? Acabou. Agora eu tenho que ir lá para cá do caralho. Acabou. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, deixa eu guardar porque senão vou ter espaço para a Magna. Dá para ter que ser rápido porque já vou ter que parar de jogar. É em qualquer lugar agora ou é esse aqui? Esse aqui é onde eu pulei com... Não, não... Caralho. O que? Ah, tá. Tá, 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 tá. Não é por aqui. Vai lá... Ela vai aqui. Ah, é aqui. Ah, tem um terceiro ali, ó. Não é por aqui. 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 É por ali. Não, não é por aqui. É por aqui. Não é por aqui. Não, não é por aqui. não parece sei lá parece que é esse aqui ó tá vendo como é que eu chego naquele ali não, não foi não tem algum aqui é aquele ali ó ali não dá pra ir né aí tem alguma coisa que eu não tô pegando já pulé já pulé tá o pior que eu acho que eu vi essa parada eu olhei com o Carlos assim e falei caralho será que eu tava passando aqui aí eu fiquei empurrando o boneco mas não aconteceu nada o fogo tá completa então deve ser aqui ó já tô até vendo eu acho que eu posso pegar o boneco só vem filho ó Cara, eu vejo umas sombras, cara Puta de um cagaço Ai, caralho Pois é É, pode crer Ele fica com bagulho laranja, né Ah Não, nunca vim aqui Vai ter alguma coisa aqui? Como é que ninguém no hospital percebeu tudo isso? Tá no final do jogo já? Tá no final do jogo já? Como é que tá? Eu falei que eu acho que eu tenho que ralar mesmo pra falar que ele tá voltando aí E aí Vamos lá. Opa! Deixa eu salvar aqui. Ih, já foi. Ah, mas pra que isso? Ah, mas eu não vou fazer isso não, cara. Eu só quero zerar mesmo. Relaxa, fica tranquilo. Eu sei que essa porra é importante, mas eu... Eu não vou fazer nada dessa porra, não. Tipo a pontuar que vocês estão falando, é isso? É, eu vou jogar essa porra essa vez só e acabou. É, eu acho que vou aproveitar e encerrar a live de hoje. É, eu vou deixar o like. Eu sei. 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 Eu sei.